A 460 quilômetros de Salvador, no meio do sertão da Bahia, um paraíso de cachoeiras, rios, grutas, cavernas e muitas histórias. O Vale do Capão reúne gente do mundo todo e é famoso por ter uma energia especial e um poder de cura. Você é um dos percussores do Jazz na Bahia, com a banda Garagem e traz o Festival do Jazz para o Capão, já 8 edições desse festival. Por que o Capão, esse lugar, para receber o Festival do Jazz? Eu estava uma vez discursionando com o Brown na Europa, no festival no interior da França, um festival muito longevo, tinha mais de 30 anos de festival. E o dono do festival, o criador, era um velhinho, já de 80 anos. Eu perguntei para ele, o que é que precisa para fazer um festival que dure tanto tempo, que seja um sucesso tão grande assim? Ele falou para mim, você precisa de três coisas, você precisa de boa música, de um lugar bonito e de amor. Aí eu falei, eu acho que o Capão é um bom lugar, eu acho que eu vou fazer isso. A surpresa vai por aí, surpresa boa, da fluência de público, da organização, enfim, especialmente do propósito do festival. de trazer para cá, nesse lugar, o melhor que há de música de nível. O Jazz também é esse lugar onde os vários estilos musicais se encontram, a música regional, a música mundial. Com certeza. O Jazz, acho que é um gênero musical que ao longo dos anos foi absorvendo todos os outros, incorporando, porque a essência do Jazz é a improvisação, mas o Jazz foi e incorporou a Salsa, o Jazz foi e incorporou a Bossa Nova, o Rock. Então, assim, é um gênero muito aberto, muito disposto a dialogar com outros gêneros. A abertura do festival ficou por conta da Mostra do Capão, espaço dedicado à expressão musical do Vale, e trouxe a força do feminino. Estamos aqui para representar. É um prazer imenso, é uma grande honra mesmo, né? Porque a gente percebe que nos festivais em geral, é majoritariamente a presença masculina. Então, nós, enquanto banda de mulheres, estamos aqui representando as mulheres do Capão, desse vilarejo, dessa comunidade maravilhosa. Então, é um prazer. É a primeira vez que você traz seu trabalho autoral para o palco, liderando aí, né? Estando na frente do palco. Então, você que viu essas oito edições do Festival de Jazz, como é que você vê essa evolução do festival? Para nós, artistas locais, é maravilhoso. Primeiro, que abre a mente musical, né? Para mim, que tive uma educação musical daqui mesma, né? Não fui na universidade estudar, bem autodidata. Então, assim, para mim foi um boom na minha percepção musical. O Jazz, todos os músicos que ele trouxe aqui parece que entra, assim, na gente, abre portas que a gente não está acostumado. O primeiro ano com a Hermeto foi muito marcante, né? O segundo ano com a participação de Naná Vasconcelos, saudoso Naná Vasconcelos, um workshop maravilhoso no circo. Um show de quase três horas de Ivan Lins aqui, foi incrível também. Os 80 anos de Raul de Souza, trombonista legendário. E eu acho que a vinda de Egberto Gismonti foi um marco para mim, porque foi, talvez, a primeira pessoa que eu pensei, quando eu pensei no Festival de Jazz, eu falei, eu quero levar Gismonti lá, porque me influenciou muito. Então, quando ele veio para mim, foi uma realização profunda. Então, esse festival propicia isso. Além desses encontros incríveis com músicos e tudo, encontros com a população, e há essa mensagem, esse espírito que passa, que eu considero, em primeiríssimo lugar, a qualidade musical. Legenda Adriana Zanotto